Música Música Pessoal, o Rodrigo já vai chegar a fumaça, já estou dando de massa, está aí já, né? Quer filmar? Vambora, tá Tiago Dá uma roçada para nós aí ratinho Não, ainda não Esperando elas comerem o mel primeiro Primeiro, deixa ela acalmar Está suave, bonito lá de fora Eu acho que não é nem precisar usar o motor, hein? Não, não, é só por uma estratégia Certo Se precisar, está aí Vamos, por favor, lembrar a frente Preparar o torino aqui Porque será que você vai? Não, a gente pega a raiz Olha aí Olha aí Coloca a fumaça lá para elas não irem para aquela raiz É Lá pelo outro lado Não, vira aqui Não, vira aqui Vem aqui Vem aqui Vamos correr para o Tiago agora Então É melhor começar daqui para lá, Delirio Porque aqui tem menos abelha aqui na frente É porque senão elas vão vir para o lado da raiz Vai dificultar Ah, entendi O melhor lugar é vir para o outro lado que é mais fácil Isso Eu estou cuidando dessa Cadê a concha? A concha está Lá em cima daquela raiz lá Lá naquela pérdida Pega a conchinha aqui que eu já vou pegando um abelhinho aqui, ó Isso Já com a cera violada lá dentro, ela já fica lá dentro Nesse caso aqui, se tivesse um burrifadorzinho, ajudava muito Você molhava elas, pegava na caixa, daí elas não voam Aí atrapalha elas mesmo andarem, né? Não Ela molhada, jogava dentro da caixa, daí elas não voam Uhum Daí a rainha não vai estar na caixa e elas permanecem lá É mais fina Não entrando Eu acho que a minha panelinha era melhor Essa abelha grande é diferente, hein, ó Mansa A grauda Toda abelha grauda é tranquila Ela está cheia de mel também, né? Vai abrir a tampa se quiser, você não é, Delirio Tirou os quadrinhos? É melhor deixar a tampa fechada, que daí... O pessoal já começou a entrar, ó A abelha grande também Tá entrando? Tá entrando? Tá entrando? Tá entrando, Sadia Tá entrando, hein? Tá entrando, Sadia Tá entrando, né? Né, Billy? Uma fumaça lá tá... Tá indo pra lá. Tá indo, tá indo. Ah, dá que mata ali. Tem uma concha lá em casa. Tem umas grandonas aqui, uma maior. Eu vou comprar, galera. Então... Vamos à obra agora. Cadê o balde? 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 É porque... Deixa as favinhas pequenas pra colocar no balde. Não tem nem como colocar, não. O Paraguai, seu bacacão tá aberto à frente dele, ó. Ninguém... Ah, você deixa... Dá fumaça de novo um pouquinho aqui? Doze metros de altura. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Tá vindo de lá. Mas é fácil. Aqui, agora, modifica tudo lá da teoria. Lá você vê, não dá... Agora aqui você vê a diferença. A abelhona é grande. E aqui... Essa é boa. Diga lá. É. Depois, se vocês quiserem... Vou mostrar um enxame ali num... Num gaio. Numa árvore ali. É pendurado também? É mel. Filhote, tem zangão. Filhote, zangão e filhote operário. Esse favo aqui... Vou deixar do lado, por enquanto ele não é pão. Esse horário é muito ruim por causa das crias, hein? É... Não, eu vou trabalhar aqui na sombra. Vou trabalhar na sombra aqui. É bom você achar um coqueiro. Já tinha vindo antes, já tinha conversado com as duas. Tá bom, ele já tinha vindo antes e conversado com elas. Olha aí, pessoal. Outro favo. Isso aqui, ó. Maioria zangão, ó. Maioria zangão. Mas depois, se precisar, eu tiro só o... Isso. As operárias aqui pra colocar no... Eu tenho todas as qualificações pra se tornar uma... Quero ver daqui 60 dias que ela estiver na caixa estabilizada, vocês abrirem. Aí vocês vão ver a mansidão. Você tá dispensando em cima e quando pegar no chão? Tranquilo. Depois fica melhor assim. Zangão de novo. Porque eu tô usando o zangão pra ficar aí embaixo. Agora tem um favo aqui que vai pro seu quadrinho depois. Você trouxe a amarradorzinha, a borracha? Tem, tem aqui. Não pode faltar, não. Pode vir sem dinheiro, mano. Não pode faltar a borracha. Tem uma ratinha. Vai cair o outro. Aí, aí. Eu confrei, eu comprei cinco aqui de borrachinha. Não amarradinha. Nossa. Ele só que não arrumei o dinheiro. Aí, ó. O bom é trabalhar sem luva isso aqui. Você só rapa ele. Joga uma fumacinha aqui pra não ficar o cheiro pra outra. Uma dica importante. Essa aí, eu não sabia aí, pessoal. É, tira a dor também. É, ele tira a dor. Agora é o seguinte. O sinal de muito zangão. Preparando pra enxaminhar. Constrói a realeira. A realeira aberta aqui na ponta. Ah, é? Tá durinha, é falsa. Já. Já foi. Já faz dia até enxaminhar. Não. Também não. Essa não nasceu. Olha o touro, hein, tio. Tem uns cavalos grandes, hein. Tem uns touro aí que eu vou te falar. Seu Zegaro, põe o máximo, por favor. Não. Não, põe o máximo. Isso. Seu Silvio não trouxe hoje, mas ele trouxe. Eu me adaptei a isso aqui, ó. É, cada um, gente, trabalha do seu jeito. Nada impede, de forma nenhuma. Esse é o top da apicultura, né? Respeitar o manejo de cada um. Ah, não. Com certeza. Cada um faz. Se ele tá fazendo daquele jeito, tá obtendo um excelente resultado, parabéns. Continua. Né? Olha aí. Se eu não faz desenho, acaba desenvolvendo uma técnica diferente também, né? Necessidade. Tá quase liga, pessoal. Tá quase liga pra ajudar a amarrar. Eu acho que eu vou amarrar. Consegui ele arrancar um dinheiro de lá dentro agora. Não, falou. Falei, oi. O senhor vai sair dali. Quer uma ajuda aí? Se ele mata a filhote, pessoal. E mata as árvores, né? Mata a filhote. Outra qualificação, pessoal, no horário também, de manhã ou a tardezinha é essa? Ah, geralmente, eu também uso dois, ó. Vou usar três aqui, agora é questão de... Segurança. Vê. Aí é o seguinte, o que que eu faço? De manhã é bem melhor, né? Eu coloco isso aqui, ó. Faz uma abelha amontoando. Ou aqui na frente. Eu coloco na frente, sempre um pavo. De manhã acho que é melhor. Aqui só vai atrapalhar, porque elas estão entrando. É, mas... Tardezinha, mas por isso... Não, elas vão entrar. Elas estão moderadas. Elas estão entrando com força. Ó, aí a tampa aqui pode ficar aberta. Já jogando esses aqui dentro. Pode ver que a rainha vai passar aí. Já não apanharam ela lá dentro. Já tá entrando. Quer ver que elas estão olhando? Tranquilo. Ó. Aqui o sol tá batendo assim, não vai matar as crias. Criou perculado assim, não... Ela não morre assim, é rapidão, né? E é rápido, né? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Pra nós é um calor grande. Imagina, parece que estão fechados ali dentro. E elas já são o quê? Já é, já tem. Já tem a quentura pronta? Ah, pode ir. Aqui. Aqui, ó. Aqui é o... Aí, ó. Vai ficar na sombra aqui, pessoal. Aqui, nós faz sombra. A própria pessoa não fazendo a sombra. É, eu não sei se é verdade a história. Eu vou até... O Adelir vai confirmar ou não. Diz que a primeira aula quem deu pra ele foi o Zinho. Sentou ele no colo do Zinho. O Zinho tratou ele com mel e aí ele começou a pegar gosto. É verdade essa história, Adelir? Foi, meu irmão. Ali é uma história fora dessa história. Isso aqui é um pouquinho. Foi verdade, Adelir? O senhor pode confirmar, seu senhor. Foi verdade mesmo? Foi assim um pouquinho. O Zinho botou o Adelir no colo. Vem aqui, neném. Deu o melzinho na boa. E foi ensinando ele. Aí ele começou... Vou mexer com a beira. Foda dessa história, né? Foda dessa história, né? Mas me tire do colo, não é que? Olha aí. Olha aqui dentro, gente. Cuidado da beira pra não matar. Olha aqui, gente. Abelha dentro. Olha aí, Thiago. Aproveita logo... É um detalhe. A gente põe a outra. A outra, essa aí. Eu costumo... Já fazer... Na hora que for colocar... Manejo. Já colocar três, quatro. Não abre a tampa assim pra... Colocar poucos quadros. Porque talvez o enxame tá entrando... Sim. Fechar. Coloca no meio dele. Essa aí. Beleza. Tá bom. Agora o enxame tá calmo. Mas tem hora... É, não. Tem hora agressiva aí e vira... Uma boa. É, esse sal aí, ó. Mata essas criaturas. É bem ligeiro. Muito quente. Quem? Alguém vai querer... Alguém vai querer fazer lá? Alguém quer? Alguém quer? É normal, né? Olha lá. Alguém que nunca... Alguém que nunca fez, pessoal. Tem pacote que eu vou falar... Não faz o seu pegar. Não, não faz o seu pegar. Peraí que eu vou aí agora. Mas não tem? Também quer. Não faz o seu pegar. Não faz o seu pegar. Aí. Mas é bom. Tá aí pegando... Vendo como é que faz. Olha lá. Cabe eles enxamear. Não. O instinto dele. O que você faz? Você larga elas enxameando e não mora naturalmente? Não, se põe o manejo para me deixar. Se põe o manejo correto ela não enxamea não. Agora sim. Eu largo que raio mesmo. Eu preciso de fazer o manejo para engrossar elas no começo da florada. Despejar na boca da caixa. Olha o realeiro aqui aberto. Só um pouquinho aqui. Quando você pegar o pavo você procura balançar. Aham. Você procura balançar sempre assim, para baixo. Você balança de lado assim ele quebra, marca muito melhor. Tá. Vou fazer na sombra aqui. Tirar essa. Você quer usar a tampa de apoio? Você quer usar a tampa de apoio para caminhar para você? Como é que é seu silvio? Não. Você não vai ter seguido. É. Você pode acordar assim mesmo. O que é que fica? Quando você pode utilizar, aproveitando a maior parte ali e embaixo. Eu acho. Hum. Olha a conchinha. A concha está contigo aí, ó. Olha lá com o Thiago. Ô Marcelo. 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 Coloca a tampa por cima. Aqui, né? É. Agora vira. Isso. Agora passa. A última captura que eu fiz, Sadia. Hã? Eu fui, coletei os pavos. Amarrei nos quadros. Pode passar em todos. Vem, Sadia. Isso. Aí já tinha entrado uma abelha, né? Hã. Aí eu fui onde a abelha estava amontoada ali no bolo, né? Hã. Aí fui com a concha. Joguei uma conchada. Bota a realeira aqui, ó. Na terceira. Olha que eu peguei assim. Aí. A rainha, né? Agora dá uma apertadinha. Ah, vai tomar rainha. Parece que ela tinha tomado hormônio. Ela cresceu demais. Isso. É maior que as outras. Coloca a mão por aqui e vira. Apenas não abrir a cama também. Isso. Agora tira a tampa. Segura só embaixo. Os caras da borracha. Borracha. Na sombra aí, tá? Nossa, a borracha tem que amar. Legal esse negócio da concha aqui, gente. Gostei demais, viu? É. Funciona, rapaz. Mas rapaz. Só que daí tem um detalhe. Como é alumínio, você quer feijão? Como é alumínio se largar no sol, a hora que vai pegar alumínio tá pra aqui. É caquete, né? É. E deixar numa sombra, né? Hã. Fica do lado, né? É isso. Vai colocar lá dentro ou deixar aqui do lado? Pega mais um. Rapaz. Mais. No sítio nós estamos comprando um inversor, né? Bateria pra de 110 pra 12 volts. Pra quando não tem energia, pra ter serviço. Na cidade tem energia que funciona aqui. Aqui já estaria tudo dentro da casa. Espejava lá em cima. Mas talvez alguém não percebeu, a posição que tá o favo ali assim, ó. É a posição que vai no quadro. Isso. Não pode virar aqui. Vem aqui. Nem aqui. Se ela ficar de ponta cabeça, morre. A parte que tá pra cima, vai pra cima no quadro aqui, ó. De lado. É? De lado, né? Tipo assim. Tem cria aqui, você pode marar de qualquer jeito. A cria vai nascer. Mas depois pra ela colocar filhote e mel, não funciona. É diferente, né? Não. E essa parte aqui é a parte de trás e aqui pra frente. Isso. Tira pra cá. A sombra. A sombra. Tira pra cá. 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 Galera da sua tabuinha? Tira pra cá. Aperta arame. . Calera pra cá, a ponta cabeça. Aqui, ó. Há! Eita, está. O tamanho certo do quadro. Toca, barriga. Por favor, quando é compartilhar a arame, que a fogada ainda não funciona. Eu estou aprendendo. É padrão, não é adecompaço. Porque é só de apoio. Istos dívidos é o tamanho de alho na caixa. E nada é importante, é 80 quil circumstances. A forma de alho na caixa. Só três Tem vinte anos com esses loucos Mais de três anos Outro ponto Uma chegadinha nela antes Pegou mais Mais uma né Mais uma na ponta Eu tenho sofrido com isso ai viu Tamanho do quadro Dá uma chicadinha assim? Não, tamanho do quadro Uma captura tamanho quadro menor Aqui né Tem três aqui Abre a tampa ai A gente corta muito a cria fora Qual é a medida desse quadro? Fumacinha ali para ela sair gente Aqui seu Silva, ali no cantinho É só um pouquinho Ali no cantinho seu Silva Só para tirar aquela abelha para não esmagar Coloca esses três Esses três pavos ai Depois coloca uma feira do lado Não, vira rápido Essa parte sempre para o fundo É Espaço mais Aqui faltou a gente alinhar Mas já que está mais aberto Pessoal essa dica aqui é muito legal Vamos trazer para o fundo aqui um pouquinho Vamos trazer para o fundo Não, mas é só soltar a borracha que ele vem de boa Não, mas é só soltar a borracha que ele vem de boa Não, não está Lá está mais perto Lá está mais perto Lá está mais perto Puxa um E devagarinho que tem abelha Deixa eu agilizar a fumaça aqui Cadê o fumegador? Fumegador? Isso daqui Fumegador aqui Aqui ó Olha o outro lado ali Conchinha está por onde? Está pegando aqui Pega essas aqui Marcelo Aqui ó Marcelo Use a fumaça primeiro aqui assim Só para tirar as peças de abelha Pouco Porque se jogar muito ela vai Vai levantar a borra e vai embora Principalmente se a rainha estiver E quando chega no finalzinho assim Mais chance da rainha estar ali Aí tem que cuidar da fumaça Se pressionar ela boa Isso Com uma fumaça bem suavezinha Que é para ela Caldando a posição dela Não, mas é que não Agora você retira esse pedaço de falcri Bem rente a madeira Depois de onde? Se fizer isso aí Aí vira tudo É, não pode exagerar Em alguns casos Quando você tenta Com a rainha ela fica Não vai A abelha volta Aí eu dou uma castigada nela mesmo E vai embora Daí uma hora eu volto Aí ficou como você falou antes De baixo Eu vou e jogo De novo Se quiser joelhar Pode joelhar Às vezes quando é um ovo Você perde O seu saldo Aí você levanta o fumaça E aí a rainha está expandindo Algum buraquinho Aí cada só Uma roupinha acontece É a teoria que a gente acaba Até perdendo o fumaça É É É A rainha levanta e vai embora Não tem Tem que fazer isso Não tem Não tem Não tem A gente tem que comprar Aí agora não mora a abelha Não tô na tabunha lá Vai colocar em quadro ou não? Vai Tira a realeira Ali em cima Aí você arreta ele com a faca E aí O chame tá tem rainha Ah tá aqui só pensa não A abelha operária Pasta comer Ele é real Pode abaixar ele aqui Só vai nascer Isso aqui Aí só arreta ele em cima Aí essas verdades Foi que nem aquele ô Foi que nem aquele ô Foi a grande Vamos lá O chão de mãozada E aí E recuperar o chame E aí Aqui tem que comer a rainha Isso Olha a questão da senha É Tem que ter rainha Beleza Espera aí Vai ter de virar né Coloca Lá Coloca a tampa Passa a faca rentinha Um arame Passa a faca rentinha Um arame Deixa aquela caça sanada Não 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 Na metade Não pode atravessar Pro outro lado não Ó Cresceu um chame Aí você põe o que falta mesmo Isto Olha lá como é que ela entrou Até o material mesmo Da Zangaleta Você tá vendo Ela pode adentrar Aqui Tá Aqui Tá faltando Tá faltando Depois que ela entrar lá aqui Você vai tirar o dinheiro A gente só vai lá e não quer Então você vai ter um chame Isso Maior Rapidinho É Que o trabalho que dá é É interessante Tem hora que a gente quer Tem hora que não Tem hora que não Aí Segurando a bandeja Firmando assim você vira Coloca a mão aqui ó Assim Aí Isso Aí vira o narame Isto Pra tirar a tampa Ó Isso é algum chamezinho Que tá sentado ali Alguém da borrachinha Cadê? Tá mexendo no cano Na caixa Pelo cheiro Cheio de mel Aí ele Puxa ele pra cá Pro canto Pra sentar ali É Aperta Aqui pro invasor Talvez tá até sem rainha Isso Tem tal pequenas Não entrem assim Ó Geralmente tá sem rainha Mas aí acaba ficando ali ó Fica ali Nós já ficamos da mesma velha ali Ó Daqui uns dias Aí eu venho e trago a cera pro meio Que facilita Ó Cadê ela? Tá aí né? Cadê a conchinha? Marcar a rainha Diferente né? É Ela é Espera lá Fica bem no meio aqui Quem tá? A concha A concha A concha Tá aqui do lado Tá ruim dela encaixar aqui no meio Pra gente marcar ela Vê se não tá quente ela aí Tava no último favo Aham É Pra gente fazer ela Já vai marcar A marcaçãozinha dela Guardar aqui não precisa não né Não precisa não Aí vai soltar ela lá dentro É mais escura que aquela outra aquele dia não é? Boa essa rainha É Filé Nova Thiago Nova Nova Não repara aí não Mediana É nova ainda tem bastante pelage Ah é Vamos deixar aqui se vocês quiserem Pode dar um ano? Pode Só não puxar a tampinha Vai soltar ela? Vai soltar ela? Daqui a pouco vai soltar Daqui a pouco vai soltar Então é só escapar hein Pode vir lá A gente bater Tá bom agora Isso sim é uma captura com sucesso Pode dar uma falada ali Ô Thiago Pode dar uma falada ali ô Thiago Pra rainha Pode Pera aí Posso ir mesmo Vamos lá Bom dia pessoal Estamos aqui em Rolim de Moura Aqui no distrito de Castanheira Castanheira Município de Castanheira Distrito de? Jardinópolis Jardinópolis Aqui na região aqui do nosso amigo Aderli O Recuperamos aqui a rainha O Thiago Nunes pessoal aí do canal TNA Nunes É Colocou ela aqui no marcador Eu vou tentar aqui Vai dar um Um look aqui na Um zoom na verdade Uma rainha enorme Já marcado com a cor verde né Que é um É um acordo internacional aí das cores da rainha Mês Padrão Mês 9 Cor verde E agora nós vamos fazer a soltura dela ali Pra Pra ver o processamento das abelhas Podemos fazer isso Thiago? Pode Fazer a soltura dela Coloca Olha isso Olha lá Olha lá a rainha Coloca pra dentro Boa Agora a galera vai todo mundo Caralho Olha a galera Os amiguinhos É igual a tacar boi pro curral Olha o tamanho dos amigão Olha que legal né velho Olha Elas acompanham tudinho Agora Agora sentiu o chefe pelo amor né Tá Tá Enjulgado pra dentro do curral Agora Tem que ser um copo né Aqui ó Tem um quadro Tem um quadro Tem um quadro Pode tirar? Pode Pode Tá no fundo ainda fumaça não Tem um quadro Bem no meio Eu gostei desse Dêli Você viu? Ele desenhou ali Desenhou Ele funciona né O negócio dele é fazer a emenda É Você vai colocar a melgueira Dêli? Dêli Esse farro apanhar no bairro? Esse enxame aqui Se colocar a melgueira pronta já moço Com farro É Pra produção já Comprar telha pra quê? Já arrumou mesmo Aí assim né Não se eu quero ver isso que ele tá atrás Aê Isso Aí Pode refrescar né Vocês é ligeiro mesmo hein É tecnologia 30 anos de experiência É aqui se puder pôr uma na frente O sol vai vir aqui a manhã toda Pegar na entrada do ovado então Deixar as entradas lá Deixar as entradas Essa caixa precisava firmar melhor hein Pra mudar a posição Não Por causa do sol Vai pegar só a manhã toda O ideal seria um paralelo aqui Não É fechar mais a entrada do ovado Pra ela ter menos sol ali direto né Que a frente tem então Que o sol Não apesar que o sol tá frio né Vai demorar daqui a pouco ó Ele vai pegar tudo na frente Aquela limão né É zangão Acabou de nascer Acabou de nascer Beleza então gente Ó Falar de deixar ela mais firme Eu não sei Acho que vai colocar aquele cavalete Quer falar um pouco aí sobre a captura Que finalizou Beleza vamos lá Pessoal estamos aqui de novo Finalizamos a captura do enxame É Positivo Como vocês podem observar aqui A rainha já está dentro da caixa Fizemos uma situação de conforto térmico com as cascas aqui Às vezes a gente costuma colocar também folha de babassu Pra dar um conforto melhor E agora foi colocada uma melgueira também já pronta com os favos Devido ao tamanho do enxame e também da produtividade Que ele já estava em plena produtividade E aí o Jânio também o nosso técnico aqui do Atec vai falar um pouco também Jânio Fala sobre essa captura de hoje Bom pessoal essa captura hoje foi um sucesso Um enxame grande bem produtivo A gente foi fazendo um trabalho com calma Todo mundo pôde cortar os favos participar desse processo No final das contas o nosso colega conseguiu achar a rainha Um iniciante ainda primeira vez né Exatamente Você vê como o curso foi bem Os conhecimentos foram bem absorvidos né E o iniciante já tendo contato a primeira vez com a apicultura Já conseguiu achar a rainha Tiago já marcou a rainha Já colocamos melgueira na colmeia Ou seja, tudo um sinal muito bom de que esse enxame vai dar bons resultados né E aí o sucesso da captura a gente observa agora Você vê todas as abelhas entrando dentro da colmeia Elas batendo asa e expondo a glândula de Nazanove Que fica no final do abdômen né Mostrando que a rainha está dentro da colmeia Indicando para as abelhas a direção que elas tem que entrar, que elas tem que seguir Então isso é quando você percebe, quando a apicultura percebe que a captura foi bem sucedida Então agora aqui é só questão de paciência Esperar elas se acomodarem no novo local delas Quando for a noite, transportar ela para o local do apiário né Um local adequado É isso daí Show de bola Beleza A moçada E aí Tiago, olha ali pro top Amequente que manda o telefone agora Vê se ficar cheiroso, cara Vê se ficar cheiroso Isso aqui é o parque da mercada Esse aqui é o lugar de Laca Laca Laca, tá? É, calaque Fala de parque da mercada É, lá pra onde é que tem que conseguir Qualquer E é bom que eu peguei a essa aqui na Laca Eu tô com o coitado Ah, é É